Inglaterra ou Croácia, quem enfrenta a França na final da Copa? O jogo que define a segunda vaga para a decisão de domingo põe frente a frente um time com sede de chegar a uma final há 28 anos e uma equipe considerada zebra do Mundial. O drama dos venezuelanos no Brasil, mais de 16 mil imigrantes pediram refúgio em Roraima. Na divisa com a Venezuela, só nos seis primeiros meses do ano. E os projetos brasileiros que terão apoio da ativista Malala Eusarzai. Leia hoje no G1. A Ricane, da Inglaterra, e Modric, da Croácia, foto, George Bley e Henry Romero Reuters. De um lado, a Inglaterra, que não chega a uma final de Copa do Mundo desde 1966. Do outro, os croatas, considerados os azarões do Mundial. O jogo pela segunda vaga na decisão do Mundial com a França começa às 15 horas, em Moscou. O inglês tem um vai com sua força máxima. Na Croácia, o técnico zlático Dalic não considera seu time uma zebra. O vencecor vai a final domingo, contra a França. Gareth Solgater, o técnico inglês, tem usado gravata e um colete. O visual faz o maior sucesso na Inglaterra. Ele brinca. Não sou nenhum Davi Becão. O adversário, Zvatko Dalic, tem menos tempo de trabalho. Assumiu a Croácia só há nove meses e dirigiu a equipe em apenas 12 jogos, 5 desses já na Rússia. Venezuelanos fazem fila para agendar pedidos de refúgio e de residência temporária em Boa Vista, Foto, e na Ebrandão G1RR, no primeiro semestre, mais de 16 mil venezuelanos pediram refúgio em Roraima, segundo a Polícia Federal. O número já é 20% maior do que o registrado em todo o ano de 2017, quando foram recebidas pouco mais de 13,5 mil solicitações. A ONU estima que 800 venezuelanos cruzam a fronteira por dia, fugindo da crise no país vizinho. A Lala Elzefzai concede entrevista em Salvador, Foto, Egi Santana G1. Em sua primeira visita ao Brasil, a ativista Malala Elzefzai, ganhadora do Nobel da Paz, anunciou que irá patrocinar três projetos do país para a educação das mulheres. O G1 conta quais são eles, um projeto para a formação de meninas indígenas na Bahia, uma ONG que defende a igualdade de gênero e raça nas escolas ISP, e um movimento de pi contra o racismo. Ativista celebra a patrocínio de Malala, o discurso dela é importante para as meninas indígenas. Ativista de São Paulo patrocinada pelo Fundo Malala prevê formação de professores e pesquisa sobre igualdade de gênero nas escolas exclusivo, ensinar as meninas. Que elas têm direitos é crucial, diz Malala está na pauta do Tribunal de Contas da União TCU, o pedido de suspensão do acordo de leniência entre a Odebrecht e o governo federal. O G1 acompanha. Donald e Melania Trump partem de Washington nesta terça-feira, 10, para a Europa, foto, Kevin Lamarck e Reuters, o presidente americano Donald Trump chegou à Bélgica para participar da cúpula da OTAN, que começa hoje. A cúpula acontece em um contexto de divisão entre os Estados Unidos e a Europa em âmbitos como o comércio, o acordo nuclear iraniano e a mudança climática, após as medidas unilaterais de Washington sobre essas questões. O G1 acompanha. Foto. Não tenha medo. Difícil cair duas vezes. Diz sobrevivente da tragédia. Vendas de veículos em minovos caem 50% no primeiro semestre. Os de 4 a 8 anos lideram veja as motos mais vendidas por categorias. Há hoje um balanço sobre a produção de motos no semestre. Ciclovias de São Paulo têm queda de movimento após recorde durante greve. Não há orçamento para manutenção. Existem gays na PM, e muitos. De soldado ameaçado por policiais após beijar rapaz no metrô de SP Biblioteca do Parque Vila Lobos. Em SP, concorre a Prêmio Internacional de Melhor Instituição Pública de 2018. A 18 Avianca Brasil faz hoje a formatura de sua primeira turma composta somente por pilotas. Previsão do tempo para a quarta. 11.07. 11.07. 11.07.